A CIDADE NO BRASIL 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 O ferrado, o bucho, nas viadas e nas ambas Que o fim do ano a minha luta, a minha voz O fim do dinheiro, o nosso mar, o nosso é a salão É pra mim, a nossa dor é a intenções Não se preocupar, não é o desejo de ganhar Mas eu passei de novo pra ganhar E o fim do dia geral, a noite é o dia E a lua se escondia, mas eu te vi Veio como o sol, vem do mar, o que é o sol E era como o sol, e eu me caí do de mar E era como o sol, e eu me caí do de mar E era como o sol, e eu me caí do de mar Vem do mar, o que é o sol, e eu me caí do de mar E era como o sol, vem do mar Eu me caí do de mar E era como o sol, vem do ar E eu me caí do de mar E eu me caí do de mar Música 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 Música